Olá a todos, meu nome é Renato e hoje nós vamos ter uma aula de matemática falando um pouquinho aqui sobre análise de parcelamento. A habilidade que nós vamos trabalhar é essa daqui do ensino médio, que fala sobre aplicar conceitos matemáticos num contexto financeiro. Então você vai fazer um empréstimo, você vai trabalhar com juros simples, compostos, você pode usar ali aplicativos ou até mesmo planilhas para você fazer os cálculos necessários, para você fazer um planejamento e o principal é você fazer a tomada de decisão, que é isso que a gente vai focar hoje nessa aula. Especificamente, o que nós vamos trabalhar é conteúdo sobre juros compostos, valor presente e análise de parcelamento. O nosso objetivo é revisar o que é juros compostos, conceituar a ideia de valor presente e fazer uma análise de cenários sobre prestações. Aqui estão os recursos que eu vou utilizar nessa aula, tem os slides e a planilha, os demais são programas que eu estou utilizando e aqui do lado nós temos um QR Code que você pode acessar depois com os arquivos dessa aula. Então para a gente começar a nossa conversa, vou trazer uma situação problema de um caso real que eu passei. Um tempo atrás eu queria comprar um colchão, ele custava R$ 800. Aí eu tinha duas opções, eu poderia pagar ali a vista, eu ia ter R$ 30 de desconto, ou pagar parcelado em quatro vezes sem juros, com a primeira só no mês seguinte. Só que o que acontece, o meu dinheiro, onde está aplicado, ele rende 0,8% ao mês. Então eu fiquei numa situação, o que seria mais compensatório para mim? Como que eu posso analisar isso? Eu pago à vista e vou ter desconto, ou deixo meu dinheiro rendendo ali nessa poupança, e ao longo dos meses, o dinheirinho que eu rendei acabou saindo mais barato o colchão. Qual dos dois vai ser melhor para mim? Então, através do conteúdo que nós vamos aprender hoje, nessa aula, a gente vai ser capaz de analisar situações como essa, que é algo que acontece muito no nosso dia a dia. Então, primeiro, vamos relembrar o que é juros compostos? Então, o que é os juros compostos? Aqui, a gente tem a formulinha dele, que é a ideia que você junta o montante, que é o dinheiro que você vai acumulando, ao longo de meses, por exemplo, que está aplicado o dinheiro, que é aquela ideia de juros sobre juros. Então, você tem aqui o capital, que ele é multiplicado por 1, que representa o 100%, mas a taxa de aumento que você vai estar tendo, elevada ao T, que é o tempo, quantos meses, por exemplo, que está ficando ali na aplicação. Isso é os juros compostos. Agora, o valor presente, a ideia é parecida. Só que, em vez de eu querer saber quanto dinheiro eu vou ter depois, um certo tempo, é que é o contrário. Eu quero saber quanto dinheiro eu tenho que ter hoje para chegar naquele valor. Então, por exemplo, quanto dinheiro eu tenho que ter hoje, para daqui a 3 meses, eu entrei a R$ 1.000. Seria isso. Esse é o cálculo do valor presente. Você tem a taxa de juros, o tempo, o montante, e você quer saber quanto de capital, que é o valor presente que você tem que ter hoje, para chegar naquela quantia. Então, essa ideia aqui vai ser bem importante para a gente analisar aquele caso. Por quê? Voltando ao nosso problema. Lembra que eu queria ver se compensava pagar a vista ou parcelado? Eu tenho que ter um parâmetro de comparação. Então, o que a gente pode fazer é trazer os valores do futuro, que seria o montante, para o dia de hoje, que seria o capital que eu tenho que ter hoje para poder fazer aquilo. Aí, comparando esses valores na data de hoje, eu consigo dizer qual dos dois o colchão vai ficar mais barato. Deu para entender? Então, agora a gente vai fazer a análise desses casos. Então, no item A é muito simples. Por quê? Eu tinha R$800. Eu vou ter R$30 de desconto, então eu vou pagar R$770. Agora, no cenário B, o que acontece? Eu relembrei aqui os nossos valores, que é 0,8% ao mês ali da taxa. O período é de quatro meses. E cada parcela vai ser R$800 dividido por 4, que dá R$200. Então, aqui você vai ter os R$200, que vai completar os R$800, que está aqui nessa tabelinha. Agora, o que é a última coluna, que é a mais importante para a gente, que é o valor presente. Ele é você trazer aquele valor do montante para o dia de hoje. O que isso significa? Está vendo esses R$198, uns quebradinhos? É o dinheiro que eu preciso ter hoje, para ele render daqui a um mês e completar R$200. E isso vale para os demais. Então, esses R$193 que está aqui, se eu deixar ele quietinho por quatro meses, rendendo ali, naquela taxa que eu falei para vocês, ele vai inteirar R$200, como está aqui na parcela que eu teria que pagar. Então, o que eu estou fazendo é trazer para os valores de hoje. Se eu somar o valor presente de todo mundo, vai dar R$784. Então, fazer o parcelamento, ter o meu rendimento, é equivalente ao pagar hoje no colchão R$784,25. Então, dentro disso, a gente já consegue analisar e dizer que, nesse caso, eu pagar à vista, vai ser mais barato para mim. Então, você consegue agora também negociar. Quanto você tem que ter desconto à vista em uma situação dessa? O que acontece é que nunca existe parcelamento sem juros, porque você poderia ter esse dinheiro rendendo enquanto isso. Então, agora que a gente aprendeu essa ideia, nós vamos agora fazer os cálculos diretamente lá no Excel, para a gente aprender a fazer essas continhas aqui. Então, trocando aqui de tela, vocês vão ver que está aqui a tabela que eu já deixei esquematizada, só para a gente fazer o que importa. Então, aqui estão os dados do problema. E uma coisa que eu preciso é fazer o cálculo em porcentagem na forma decimal. Então, por isso que eu deixei essa casinha. Vou apertar aqui, igual, para acionar as fórmulas do Excel. Vou clicar em cima dessa, que marcou ali em B3. Vou apertar aqui para dividir, dividido por 100, porque eu transformei da forma de porcentagem para decimal. Agora, na outra tabelinha que eu tenho aqui, eu já deixei as parcelas, que eu pagaria ali mensalmente. E agora, eu quero fazer o cálculo do valor presente, utilizando essa fórmula que eu já deixei aqui no slide também, aliás, na planilha, para ficar mais fácil para a gente. Então, eu vou apertar aqui o igual, eu vou selecionar aqui os 200, que é o meu montante, vou apertar aqui, dividido, abro parênteses, por 1, mais a taxa. Está vendo que eu estou seguindo a fórmula, tá? Qual é a minha taxa? A minha taxa, esse aqui em decimal que eu coloquei. Como eu vou utilizar a mesma fórmula para as outras linhas, se eu apertar aqui o F4, vocês vão ver que adicionou ali um cifrão. Ele significa que está travando aquela célula. Cada casinha do Excel a gente chama de célula. Então, ele vai poder aproveitar para as outras linhas. Aí, agora, eu vou fechar o parênteses, aperto aqui o circunflexo, que é o chapéuzinho, ele vai apertar aqui para o espaço, ele vai aparecer na tela para a gente. E agora, eu seleciono o expoente, que era o tempo. No caso, seria 1, e dou Enter. Pronto, já fez o cálculo para a gente. Agora, eu clico em cima de novo dessa casinha, venho aqui bem no cantinho inferior direito, vai ver que mudou o símbolo, certo? Do cursor. Eu clico, seguro e arrasto até aqui embaixo. E ele faz o cálculo para os demais, aproveitando aquela linha que eu tinha falado para vocês, aquela célula, na verdade. Agora, eu vou apertar aqui, igual, soma, abro parênteses, seleciono os quatro que estão aqui, fecho parênteses, dou Enter. Então, deu R$ 784,25, do jeito que a gente viu lá atrás. Então, é assim que você faz esse tipo de cálculo. Então, você pode agora fazer comparações e ver qual cenário é melhor para você, onde você economiza mais o seu dinheiro. Então, voltando aqui no slide, só para a gente ler a conclusão dessa aula, é que se você conhecer os juros compostos, entender como calculá-lo, você pode também encontrar o valor presente. E isso nos permite analisar cenários do dia a dia de quando você vai fazer uma compra. Então, agora você tem a capacidade de tomar uma decisão mais embasada entre seu pago parcelado ou seu pago à vista. Então, a aula de hoje é isso. Obrigado pela participação e até mais.